Uma carreta cegonha que transportava outros 11 veículos novos tombou na manhã desta quinta-feira próximo a Laranjal. O repórter Wellington Ferrer esteve no local instantes após o acidente e tem os detalhes. O acidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira. O caminhão caiu em um aterro de cerca de 5 metros. A carga está avaliada em cerca de 500 mil reais. Apesar das proporções do acidente, o caminhoneiro conseguiu sair sozinho, sem nenhum arranhão. A cegonheira estava indo para Santa Catarina com 11 veículos e saiu da pista na BR-116, na altura da Vila São João, em Laranjal. Alguns curiosos estiveram no local para acompanhar os trabalhos. De acordo com o motorista, o acidente foi provocado pelo barro que invadiu a pista em decorrência de chuvas. Deparei na curva com uma barreira grande, sem condições de desviar. Assim eu mesmo venho a derrapar e caí nesse buraco aqui. O que vocês estão vendo, deu ela na carreta aí. Este policial rodoviário chegou rapidamente ao local. Ele estava indo para o serviço quando foi surpreendido com o acidente. Com a ajuda de funcionários de uma empreiteira que trabalham no local, a pista foi sinalizada. Agora primeiro nós estamos aguardando a empreiteira responsável pela manutenção da rodovia para fazer a raspagem e lavagem da pista, porque aqui está perigoso. Inclusive está que serenando no momento, né? Isso aqui molhado vai ficar pior ainda para nós. Durante o período chuvoso, o motorista deve ter a tensão redobrada para evitar acidentes. Nesse período chuvoso a pessoa tem que tomar um pouco mais de cuidado, andar com a velocidade menor e tomar mais cuidado, mais atenção no volante.